É isso aí pessoal, chegando aqui na Feira da Galinha Caipira, de Campina Grande, Paraíba. Aqui você encontra galinha, galo, peru, guiné, pavão, enfim, uma variedade de aves aqui na Feira da Galinha Caipira. Pedi para o Zé que não é inscrito, se inscrever, curtir, compartilhar os nossos vídeos aí. Mandar um abraço aqui rapidinho para os nossos patrocinadores. André da DP, coxo para a pecuária, toda quarta-feira aqui na Feira do Gato Campina Grande, vendendo os coxo para a pecuária, coxo para a ação, para a água, para sal, tambor de leite, coxo para caprinho, soino, vinho, André vende pelo Mercado Livre e entrega toda a Paraíba. Mandar também um abraço para o meu amigo Daniels lá de Pocinho, venda permanente de palma, silage de milho e bagaça de cana. Chama no zapo de Daniels, dependendo da quantidade da distância, Daniels entrega, tá bom? Então é isso aí pessoal, vamos pesquisar aqui o preço, olha rapaz aqui, olha aqui, da galinha, né? Olha aqui pessoal, a quantidade de galinha aqui, ó. Esse é de vocês ou não? É daquele senhor, né? É, eu sei quem é. Ele deu uma saídinha, depois a gente volta aqui. Isso aqui é seu? Para vender a quanto galão, amigo? Esse é um gigante. Ah, o índio gigante, 80 reais, ah pai, olha o tamanho dessa aí pessoal, índio gigante aqui, ó. 80 reais, amigo? 80 reais, ó. Não, se esticar ainda fica ainda, tá aí, ó, o tamanho dele aí, ó. 80 reais aí, e os demais, amigo? Aqui é 40. 40, mas é índio gigante também ou não? Não. É não? É não. 40 reais a galinha, pessoal. Então olha o índio gigante aí, ó. É no ovela ainda, né, amigo? É um pinto. É um pinto ainda. Ai pessoal, é um pinto ainda, não é não? Porque ele tá encolhido aí, ó, mas ele chega a uma altura muito boa, viu, senhor? Tá vendo essa? Um gigante aí, ó. Tá nos preços aí, 80 reais. Geralmente a galera que eu pergunto é 100, 120. Que gigante. Tá nos preços aí. Valeu, amigo, obrigado. Na hora. Vamos aqui do nosso amigo Pedro. É Pedro, trouxe o pavão hoje, Pedro? Trouxe, Pedro trouxe aí, ó. Macho e fêmea, Pedro? Não, é dois machos. Hã? É dois machos. É dois machos aí, né? Mas tá novo ainda, né, Pedro? Isso aqui é mais velho um pouco, mas não tem caldo não. Não tem caldo ainda não. E esses patas aí, Pedro? Esse é do gancho comum. É gancho comum, né? É do uro, Pedro. Aí os pavão tá quanto, Pedro? O pavão é 502. 502. E os gancho, né? Os gancho são 750, os três. 150, os três aí. Aí isso aqui é guiné? É. Ah, pera, né? Isso é do lavanda, do branco e do preto. Ah, o lavanda é esse mais? É. Esse tem o mais claro. Ah, tá, o lavanda, né? Tem o branco e esse o preto. O preço é o mesmo ou varia aí? O branco e o preto é o mais claro. É 120 reais. 120 o casal, do branco e do preto. E do lavanda, essa é a do casal? 100 reais o casal lavanda. 100 reais é o casal lavanda. Esse daqui, tá vendo? Olha, ficou no original. Original mesmo? É. Deixa eu vir aqui. Ah, é o africano aqui, pessoal. O rapaz tava atrás, do africano, só que ele falou que não tava encontrando o original. Aí ele falou que se não for 100%, ele não tira não, não é isso? Não tira não. Isso aqui é porque ela é filhota ainda. É filhota, né? É de barbela. Aí tá quanto, Pedro? Isso daqui é 500 reais o casal. 500 reais o casal. 500 reais o casal. Esse aqui é o africano mesmo. Africano mesmo, né? Puro mesmo, né? É. É o puro mesmo aí, ó. Quando ele tiver mais velho, ele solta aquela barbela debaixo do queixo. Não entendi. Quando ele tiver mais velho, ele solta uma barbela debaixo do queixo. Entendi, entendi. Ô, Pedro, quer deixar o telefone hoje de novo, Pedro? Pode deixar aí. Isso daqui, vamos pra Dona Iris e seu Moisés. Ah, esses aí? Ah, já tá vendido. Tá vendido. Ah, eles vão me pegar. Vai pra lá. Vai pra lá, é? Eles comparam aqui na feira? Não, já foi de encomenda. Ah, de encomenda. Vou mandar pro Patente pra entregar eles. Entendi, entendi. Aí deixa o teu telefone aí porque alguém pode se interessar, né? É 988-548-448-413. Na hora, Pedro. Valeu, amigo. Um abraço, tudo de bom? Na hora. Opa, então quer dizer que ela comprou através do canal que pegou teu telefone naquele dia. Aí, pessoal, interessante, tá vendo? E tem gente que às vezes não quer dar o telefone, né? E tu aí, ó, conseguiu vender aí, ó. Um casalzinho aí. Vai lá pra Itabaiana, né? Show de bola. Então valeu, amigo. Tamo junto aí na hora, viu? Soudel, bom dia, Soudel. Tudo bem, Soudel? Soudel da galinha aqui, pessoal. Tá quanto a matriz hoje, Soudel? 35. Ah, o senhor trouxe galão hoje. Tá igual. Tá quanto galão? 30. 35 a matriz e 30 o galão matriz aqui, pessoal. O tamanho desse galo aqui, ó. Olha o tamanho desse galo. Olha o tamanho desse galo. Agora dá uma panelada, hein? Ih, rapazada, boas. Dá uns 4 quilos, mãe. Dá mais. Dá mais uns 5 quilos. Vai, pessoal. 30 reais aí, ó. Soudel da hoje, que eu acho que tá tanto ganho esse aqui, ó. Tá quanto o... 250. A unidade é... Ah, o casal. 250 o casal. 250 o casal aqui, pessoal. Olha que as coisas mais bonitas aqui, ó. Eu acho bonito demais os patinhos assim, ó. Esses ganhos assim. Deixar o telefone do Soudel aqui da galinha. Qualquer coisa, você entra em contato com ele. Vai comprar galinha. É todo tipo de galinha que o Soudel tem aqui, pessoal. Guiné, ó. Guiné. Tá quanto hoje o Guiné? 35. Se quiser comprar Guiné, frango, galinha, é só entrar em contato com o Soudel, não é isso? Eu vou deixar o contato dele aqui. Pavão. O Soudel também vende aqui. Quantos Guiné aqui? 35. Ah, o Poupé e Pombo. A quanto? 20 reais. 20 reais aqui, pessoal. 20 reais em comum aqui. Aqui, o pavão do Soudel aqui, pessoal. Esses são os pavãozinhos aqui do Soudel da galinha. Qualquer coisa, eu entrei em contato com ele aí. Ele vende também pelo WhatsApp. Tá quanto Soudel, o casal? 500. 500 reais o casal. 500 reais o casal do pavão. Aí tem mais aqui, pessoal. Essa é a feira da galinha caipira aqui, pessoal. Tem ganhos. Olha. Querendo aqui, acasalar aqui, ó. Aí tem um novinho ali, ó. 35 aí. Ah, meu peço. Tem um novinho ali. Tem uns Guiné aqui, tem uns galas aqui, ó. Quanto é que tá um galão desse assim, amigo? 50 pontos. Foi? 50. 50 aqui, ó. 50 reais o galão aqui. E esse aí também? Isso é 40. 40. Aí, 40 reais o galão aí, ó. Só trouxe eles dois? Só os dois só, né? Show de bola. Valeu, obrigado. Obrigado. Aí temos aqui também o peru, pessoal. O peru de meia aqui do rapaz, peru. Ele deu uma saídinha. Vou ver se eu consigo pegar o preço muito quanto aqui. Meu chefe, bondinha. Como é que tá o peruzão hoje, o preço? 180. 180. Olha o tamanho desse peru aqui, pessoal. 180 o peru. Ah, esse galão tá quanto? 50. 50. As peruzinhas menor? 55. 55. Show de bola. E as galinhas caipiras? Caribe não, capoeira, né? Capoeira tá quanto? 45. 45. Valeu, obrigado. Bora show? Bora show. E aí, meu 10? E aí, meu 10? Belezinha? Tamo junto aí na paz, graças a Deus, meu amigo. Na luta. Pode parar, não. Se parar, entra em treva. É verdade. Valeu, show. Isso aqui é a barca do nosso amigo show. Lá de Puxi Nanã aí, ó. Tem galinha aqui, pessoal. Bastante galinha aqui hoje. Bora, Ramin. Bora, Ramin. Belezinha? Vai, peru aí. Tu trouxe esse boi hoje, mas, Ramin? Vai, peru aí. Hoje tu pegou pesado mesmo, hein? Pra vender os peru aqui, mano. Tem preço hoje aqui, Ramin? Tem preço. Tem preço. 35. Bora, batijão. Bora, cuida. Aí, ó. Tem uma gança parida aí, ó. Ah, pai. Tô vendo. Eu filmei de agora, porque você sabia de quem era, pô. É minha. Pra quanto era? A gança parida, eu vendo... Tem o pai deles e três fêmeas. Porque o pai dele é casado com três fêmeas. Três fêmeas? É. Vendo por quanto? Do Tudinho por 250. 250, é Tudinho. Aí. Tem um pai e ele mora com três fêmeas. Tem um pai e ele mora com três fêmeas. Casado com três? Hein, batijão? Hein? Casado com três? É, três fêmeas. 250 tudo, hein? É 150 o casal do Paturi. É 150 o casal do Paturi. Paturi velho. Paturi velho é 80. Aí. Vai quantos? Um bode. Aí. Vamos ganhar? Então lá, mas segunda-feira a gente vai saber quem vai ganhar. Vai, pessoal. Ô, Mara. O boi aqui. Tem que ir pra Paturi, ó. O boi aqui do nosso amigo Batista. Que rame? Batista. O que é rame? Eu tô ramezando junto? Tem sim, 250, né? Os três. É, os quatro. Os quatro. Nesse caso tem seis. Dois filhotes. Três fêmeas e um macho. Primeira. É. Cadê o rame da galinha? O nome covarde. Ele tá por ali. Ele tá por ali. Bora que agora eu voltei. Vê, rame. Vamos lá, eu vou dar o preço aí que agora eu voltei. Como é que tá os peru aí hoje? Os peru aí tá R$70. R$70 de peru de rame. E os galãs, rame? Os galãs é R$35. R$35. Tá caro hoje. Tá caro hoje, rame? Tá caro. Tá caro, R$35. Nada barato. Tá R$35 aqui. Os galãs dele aqui. Manda aí, nosso amigo Aito. Aito, não. Amigo do rame. Aito, aito do boi. Nosso amigo joga. Aito do boi. Amigo do boi. Os bons do Batista. Os bons do Batista. Os bons do Batista. Os bons do Batista. Tem que ter meio cinco. É, tem que ser o nome. Ei, vou mandar um abraço pra galera de Cariatá em geral, meu amigo. Cariatá em geral, é isso? Pode mandar aí o valor pra ele. Aí, o valor do menino aí, a gente aqui, a gente aqui, a gente aqui, a gente aqui, a gente aqui. E o nome de Renato aqui. Lá de Engato, né? É, tá ligado. Na hora, tá mandado, meu amigo. Coz de bola. Como é que o senhor tá, seu bigode? Como é que bom, filho? Também, graças a Deus, né? É mil maravilhas. Tá quanto, seu bigode, hoje? 150 do casal. 150 do casal do Calopsita aí, ó. É. Seu bigode. 150. Aí tem uma galizinha aqui, olha, seu bigode. Aí é 15. Ô, nossa, as pequenininhas. 15 reais. 15 reais as pequenininhas aqui, ó. Grão-to-africano. Grão-to-africano a quanto? 180. 180. Aí tem uma galinha caipira boa. Galinha 40, porra. 40 quanto a galinha caipira do seu bigode aqui, ó. É. 40 reais. Agora ela é... Fala, Antônio. Capoeira mesmo, né, seu bigode? Capoeira mesmo. Eu tenho aqui, deixa eu ver. Tudo bola aqui, ó. Valeu, seu bigode. Um bom título. Um saúdo. Valeu, seu bigode. Obrigado. E Jesus no nosso coração, tá tudo na paz. Até a próxima feira, se Deus quiser, né? Na hora, meu amigo. Tá tudo na paz, viu? Graças a Deus. Aí, pessoal. Quanto é esse guiné, amigão? 90. 90. Rapaz, que guinézão grande é esse? 90 em junho. É a derrença grátis crescendo. Rapaz, deixa eu ver aqui, amigo. Olha o tamanho desse guiné, pessoal. 3 quilos dá. 3 quilos? Rapaz, isso aí rola a pena agora criar um guiné desse aí. 90 reais a unidade, é? É, os dois. Olha aí, pessoal. 90 reais aqui, ó. Rapaz, que três guinézão aí, rapaz. Olha aí, pessoal. Mais aqui, galinha. Rapaz, olha. Deixa eu filmar de novo aqui. Olha, rapaz, esse guiné aqui. Esse é o resumo aqui da feira da galinha caipira, pessoal. Mandar um abraço aqui para o seu Rosange, do Capim BRS Capinha Sul. Toda quarta-feira, seu Rosange está aqui na feira do Gado Capina Grande. Vendendo as mudas do Capim BRS Capinha Sul. Ele também tem um curumim, como vocês estão vendo aí, ó. No vídeo, essas mudas aí, esse plantio aí, ele vende as mudas do Capim Curumim também. É só entrar em contato com o seu Rosange, do Capim BRS Capinha Sul. Meu nome, rapaz? Jailton. Jailton. Estou mandando um alô para ele aí, ó. Jailton, estou aqui na feira do Gado aqui, aí. Teu colega aí. Eu falei para ele aqui, mandar um abraço para a tua e toda a família aí no Rio de Janeiro, viu? Valeu, Jailton. Um abraço aí. Show de bola. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Valeu. Valeu.